Seja bem-vindo, treinador, a mais um Box aqui do canal. Eu sou o Professor Galtuzzi. Se você gosta de ver cartinhas de Pokémon, um Box das novas coleções, você tá no lugar certo, porque hoje a gente vai pra nossa jornada em forças temporais, a nova coleção de Pokémon TCG, que tem Pokémon Os Paradoxes. Não sei se você viu os Pokémon Os Paradoxes, que ó, essa Box tá demais, cara, demais mesmo. E eu já fiz um Box da Buster Box, agora a gente vai fazer da Mini Buster Box, que vem com 18 pacodinhos. Já deixa aí nos comentários quantas ultra raras eu vou tirar no vídeo de hoje. E aquele primeiro comentário que acertar vai ficar fixado, hein? Vai ficar fixado, beleza? Então já comenta aí quantas outras raras eu vou tirar no vídeo de hoje. Vamos pra minha telinha aqui, ó, e já vamos abrir esse Box. Vamos fazer isso aqui rápido, porque eu quero ver as cartinhas que eu vou tirar. Então já deixa seu like se você gosta de Pokémon TCG, beleza? Vamos abrir aqui, que essa coleção tá muito legal. A Buster Box que eu abri no vídeo anterior, né, dessa coleção aqui, tiramos boas cartinhas, tá? Boas cartinhas mesmo. Então foi uma ótima Buster Box. E eu espero que isso se repita no Box de hoje, certo? Hoje eu vou usar sleeves do Ronnie Moon. Muito louco esses sleeves aqui. E bora lá, não sei se vocês já viram a coleção. Ó, estão essas três artes aqui, ó. Vou mostrar rapidinho, caso você ainda não viu. Estão chegando agora? Essas três artes aqui, ó. Bem bonitas, cara. Bem bonitas. Bora lá, então. Pikachuzinho de Team Aqua pra dar aquela sorte. Bora de primeiro pacotinho. E quantas outras raras eu vou tirar no vídeo de hoje, hein? Já deixa nos comentários, que o primeiro comentário que acertar vai ficar fixado aí pra todo mundo ver. Ah, e claro, já pega o seu código aí desse maravilhoso coleção aqui. Bora lá. E eles já começamos com a nossa primeira Ace Speck. Isso! Capítulo de Herói. Boa. Como você não sabe, Ace Speck é uma cartinha treinador, né? Que só pode ter uma dela no seu baralho. Então é uma cartinha muito poderosa. Vamos dar uma olhada. O Pokémon, qual é essa carta que você tá ligada, recebe 100 pontos de vida a mais. Uau! Uau! Só pode ter uma cartinha dessa por baralho. Já tiramos nossa primeira Ace Speck no primeiro pacotinho. Uhul! Bora continuar, então. Deixa eu deixar aqui. Pikachu, Tinhaco, tá ajudando, hein? Próximo pacotinho. Nossa! Tá difícil de abrir seus pacotinhos, hein? Tô ficando fraco. Tô ficando fraco de abrir pacotinhos aqui. Solosli. Slugma. Palafim, lindo demais. Finizin. E um... Bamblegash. Acho que é assim que fala. Eu nunca... Ainda não aprendi direito esse nome aí, certo? Tá, é. Eu acho que é Bamblegash aí, como é o que eu falei. Não sei. Talvez seja certo. Talvez seja errado. Esse aqui eu destruí, né? Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos lá. Vamos lá de mais um pacotinho, então. Meu Deus, eu não tô conseguindo rasgar direito isso aqui, meu. Que coisa. Com Golett, Scyther, Snum, Convicção do Morty e Choque Areia. Ah, tem um Scott aqui também. Beleza? Próximo pacotinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando, se você quiser comprar essa nova coleção de forças temporais, tem link aqui embaixo de afiliação Amazon. Então, você compra lá produtinhos certificados, produtinhos da Pokémon, pelo link de afiliado Amazon. Você vai comprar de forma segura e ainda vai estar ajudando o canal. Então, dá uma força e clique aqui nos links na descrição desse vídeo. Beleza? Medtite, Tornator, Delcat, Chatot, Dudanspars. E é isso. Eu quero mais outra rara. Vem só no primeiro pacotinho? Cadê? Já tá na hora de mais, né? Já tá na hora de aparecer uma ultra rara. Então, mais um código pra você. Musray, Missinium, de novo, Raunter, Metagross, Roserade e um Dawnzion. Beleza? Próximo pacotinho. Olha! Eu tô rasgando tudo errado isso aqui, cara. Tá louco? Golett, Scyther, Nun, Valentia Ferria, Sharpiddle e o Groobin. Próximo pacotinho lá. Olha lá, agora abre certo. Já viemos aqui um alienígena. Alienígena, olha alienígena. Olha o código. Elgin, Gastly, Caldabrado, Anfesante e um Feraligat. Bonitão. Essa arte do Feraligat tá muito legal, cara. Próximo pacotinho. Nossa, só vai vir uma especa, cara. Não acredito nisso. Não tô acreditando nisso. Rockroof, Dawnzion, Pikachu, essa arte tá muito bonita. Salvatore, Scudrill e um Rockroof Reverse. Próximo pacotinho. Bora, 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 bora lá, bora lá. Opa. Código pra você. Temos aqui um Carcall, um Grutal. Grutal? É isso mesmo, tá certo? Vecca Bolt, achei esse bichinho muito legal. Berrien e um Coraidon que tá jogando num deck marotão aí, hein? Esse Coraidon tá jogando num deck maroto aí, num deck forte. Olha. Não, já deu pra ver que não veio nada, né? Veio nada. Veio nada, veio nada, veio nada. Esse aqui é meu. Até me confundo. Olha. Caramba, o que que tá acontecendo isso? Código pra você. Croconel. Sizzlepad. Decodificador da Criptomaníaca. Meu Deus. Pineapple. E o Raiofúria X. Arte regular, mas é uma ultra rara, cara. Raiofúria X. Que bonitão. Nossa, girafa raicoa aqui. Boa demais. Ai, ai, eles inventaram cada um pra esses pokémon, né? Mas ficou legal. Até que gostei. Próximo pacotinho. Torra Cat. Groobin. Frozmoth. Fortress. Golurk. E um Palafen. Boa, próximo pacotinho. Vamos lá. Só duas ultra raras. Não tô acreditando nisso, cara. Noctal. Metang. Shining. Slugman. E uma Cargo. Ah, não acredito. Não acredito nisso. Será possível um negócio desse? Bora lá, bora lá, bora lá. Com o Rolly Collie. Acho muito legal esse nome. Finizinho. Yamper. Rabisca. Laboratório Metálico. E o Metagross Reverse. Esses dois últimos pacotinhos. Eu não tô acreditando. Só vem duas ultra raras. Não acredito nisso. Cadê as minhas ultra raras? Pega o código aí. Brelum. Beldum. Aparador de mão. Bronzong. E um Brumbling Dash. E uma energia, nada de mais. Próximo pacotinho. Último pacotinho, né? Melhor dizendo. Com o Metaite. Tortonator. Hoot Hoot. Skate de resgate. Que tá jogando. Choque e areia. E é isso. Meu Deus do céu. Cadê as nossas ultra raras? Vamos fazer esse pequeno saldo aí. Mas eu acho que não deu bom não. Se fuder. Então tiramos aqui o Raio Fúria. E o Capa do Herói. Esse é o meu saldo do vídeo de hoje. Foi bem fraquinho, na verdade. Mas tá aí, né? É a sorte. Às vezes a gente tira boas cartas. Às vezes não tira nada. Mas pelo menos veio um Ace Spec pra compensar. Que eu acredito que é uma carta mais valiosa aqui. Gostou? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se você tiver afim de acompanhar mais vídeos assim. Todos os dias sem shorts. E é isso. Vamos junto nessa jogada no pucão. E fui.